Ah, 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 vai Colou lá no meu barraco gostosa e cheirosinha E eu cheio de vontade de pegar essa menina Ela veio com os papos de alguém aparecer Só que eu já tinha avisado que o couro ia comer Eu falei assim amor, vê se para de gracinha Vem pra cá, caporra da xerequinha Vida para de caô, já coloquei a camisinha Vem pra cá, caporra da xerequinha Vem pra cá, caporra da xerequinha No Pantanal tem várias mina pra fuder Baile da caixa, várias mina pra fuder Baile da 17, várias mina pra fuder É só sexo agressivo, não se apega bebê Se eu te comer uma vez, nunca mais vou querer te ver Baile da caixa, várias mina pra fuder Na 17, várias mina pra fuder No baile do Elipé, várias mina pra fuder É só sexo agressivo, não se apega bebê Se eu te comer uma vez, nunca mais vou querer te ver Olha novinha, tu chega aqui com a noite tremendo gostoso, então você contrai Olha novinha, tu chega aqui com a noite tremendo gostoso, então você contrai Joga a bundinha bem devagarinho Joga essa peca, pepeca pro pai Joga a bundinha bem devagarinho Joga essa peca, pepeca pro pai Droga a bundinha bem devagarinho Droga essa pega, pepeca, bubai Vai! Droga a bundinha